Estilo de Vida hoje vai mostrar para vocês uma curiosidade. Nós estamos aqui em Yondas Ness e aqui perto, nessa redondeza, foi onde o Tom Cruise filmou, fez o filme dele. Olá! Estilo de Vida hoje vai mostrar para vocês uma curiosidade. Nós estamos aqui em Yondas Ness e aqui perto, nessa redondeza, foi onde o Tom Cruise filmou, fez o filme dele. E aqui tem umas montanhas muito incríveis, inclusive tem uma que cada ano está descendo mais. Está para acontecer uma tragédia aqui. Vou mostrar para vocês como é isso aqui. É uma loucura você ficar aqui embaixo. Olha lá, por exemplo. É uma loucura você ficar aqui embaixo. É uma loucura você ficar aqui embaixo. É uma loucura você ficar aqui embaixo. Isso aqui é o Troll. Dizem que nessas montanhas aqui tem muito, gente. Olha só. Eles chamam isso aqui de gnomo, né? É um gnomo, mas é... Eles vivem na montanha, Troll. Olha só. Olha o nariz. Bem, essa montanha aqui, gente, é proibido as pessoas se jogarem lá de cima com aqueles... Então, todos que se jogaram muitos morreram, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, olha aqui, olha só. E o último aqui, que foi em 2012, foi um brasileiro. Olha só. André Gasparat. André Gasparat. Olha só. Olha só. Do Brasil. Olha a data. 2012. Então, aqui são essas pessoas aqui se jogaram, quer dizer, se jogaram não, né? Foram fazer... Como é que se arrapeu? Como é que é o nome disso? E morreram. Aqui é proibido agora. Não pode. É proibido. Então, vocês gostaram, gente? Olha, não percam o meu programa Estilo de Vida no meu canal do YouTube, tá? Se inscrevam. Dá um joinha. Aperta o sininho para vocês não perderem nada. A semana que vem tem um programa incrível. Estilo de Vida. Aperta o sininho para vocês não perderem nada.